Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News, que é o quadro de notícias aqui do canal que é oferecido pela Brascom. Você quer conhecer uma internet de grande qualidade, fibra ótica e você mora no Rio de Janeiro, conheça a Brascom. Os contatos da empresa estão aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos para o assunto de hoje que é muito grave pessoal. Será que estamos em perigo? Foi descoberto uma falha grave aí na questão da internet 4G e 5G. 5G que nem chegou ainda né, mas já tem aí uma falha perigosíssima. Antes eu quero pedir para você aquele like bacana. Já deixa aquele like antes de terminar o vídeo, senão você depois esquece. Deixa aquele like bacana aí para ajudar o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva para você não perder as notícias, as novidades do mundo da tecnologia. Tá bom? Então vamos lá. Taca na tela a matéria. Como sempre eu vou deixar o link aí da matéria completa na descrição para você depois dar uma olhadinha com calma, tá? De acordo com os pesquisadores dos Estados Unidos, hackers mal intencionados, né? Os craques podem interceptar ligações de celulares e ainda rastrear a localização de seus usuários. Olha que coisa grave. Segundo os pesquisadores aqui, na parte que é mais abaixo, qualquer pessoa com um pouco de conhecimento sobre protocolo de paginação de celular pode realizar esse tipo de ataque, que envolve interceptação de chamadas, rastreio de localização e phishing direcionado, que é aquele negócio de site falso aí que eu já falei para você. Mais abaixo tem algumas imagens e aqui eles falam sobre o principal ataque que, no caso aqui, foi chamado de torpedo. Ó, o principal ataque foi chamado de torpedo pelos pesquisadores. Ele explora uma brecha de página de protocolo usada por operadoras para notificar um celular antes de uma ligação ou SMS chegar. De acordo com a pesquisa, é possível realizar e cancelar diversas ligações em um espaço de tempo curto. Dessa maneira, a operadora acaba enviando a mensagem de paginação sem alertar o celular sobre uma chamada recebida. Nesse ponto, um atacante consegue rastrear a localização da vítima. Com o protocolo de paginação em mãos, um cracker também poderia sequestrar o canal de paginação e injetar mensagens. Um phishing direcionado seria praticamente perfeito. Aqui mais abaixo eles mostram aqui as principais operadoras americanas que estão passando por essas brechas, que estão com essas brechas. Sim, está lá fora, pessoal. Mas a gente tem que ficar alerta porque está lá fora para chegar aqui no Brasil é um passo, né? em outros países também. E aqui uma última informação. Eles declaram aqui que a GSMA, que representa as operadoras móveis, foi alertada. Apesar de ter reconhecido as falhas, ainda não há uma data para correção. Então é basicamente isso. Eles reconhecem que existe a falha, essa empresa responsável aí, só que não apresentou uma data para poder fazer a correção disso. Que eu acho um grande erro. Terei que corrigir o mais rápido possível aí. E eu espero que eles façam isso antes de vazar para outros países aí, porque isso é muito complicado. Mas e aí? O que que você acha sobre essa falha grave? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. A sua opinião é muito importante para toda a comunidade. Eu também gosto de ficar lendo, tá? Apesar de não ter tido muito tempo para poder responder a todo mundo, que são muitas perguntas, são muitos comentários, mas saiba que eu leio todos, tá? Eu leio tudo que vocês colocam aqui. Então a sua opinião é muito importante. Eu particularmente, eu penso assim, aonde vai chegar essa questão de segurança na área da tecnologia, porque como a tecnologia vai avançando, né? Você veja que o que a gente traz de denúncia aqui sobre falhas, sobre aplicativos aí perigosos, sobre site fist, né? Sites falsos aí. Coisas que são elaboradas para poder enganar as pessoas, não tá no gibi. Mas deixa aqui embaixo a sua opinião. Vou ficando por aqui. Olha aquele abraço, tá? Fiquem todos com Deus e como é de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo.